O seu filho aprende ou memoriza? Você sabe qual é a diferença? No Colégio Poli Brasil, nós trabalhamos com a aprendizagem ativa, ou seja, o seu filho é o centro, é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, ele participa desse processo, ele não simplesmente fica passivo recebendo as informações transmitidas pelo professor. O professor passa a ser um mediador nesse processo, onde o aluno é ativo. Então, através de pesquisas, através de estratégias didáticas ativas que a gente ensina. Qual a vantagem disso? O aluno realmente aprende, ele aprende a aprender. Então, através de pesquisas, de trabalho em grupo, de sala de aula invertida, enfim, de várias estratégias didáticas onde o aluno participa e não simplesmente fica recebendo a informação do professor. Nós estamos com um projeto para bolsas de estudo de até 70% de desconto. Ligue para fazer a inscrição, é o 3417-5200 e vamos juntos transformar os sonhos dos nossos filhos em conquistas.